Oi, você quer ir ver a Frozen? Sim Ver a Elsa? Quer? Então vai, se teletransporta Quê? Se teletransporta E aí? Viu a Elsa? Você quer? Tá com frio aí? Então vamos pra outro lugar Onde você quer ir? Na Moana? Então vamos pra outro lugar E aí? É a Moana Moana de Babidi E aí não tá frio? Moana de Babidi E agora? Quer ver os Minions? Quer? Aqueles batinhos lá? Não vai? Se teletransporta Cadê os Minions? Olha! Tá cheio de Minions aí Agora dá tchau Tchau! Fala pra se inscrever no canal E dá like E já, já! É! Tchau! Partindo! Tchau!